E a polícia procura dois homens que assaltaram uma loja ontem à tarde no centro de Passos, no sul de Minas. As câmaras de segurança registraram a ação dos bandidos. Vai vendo aí, ó. As câmaras registraram a ação dos bandidos que estavam armados. Olha só. Era por volta de meio-dia, meio-dia e quarenta, mais ou menos, olha lá, meio-dia e quarenta e oito. O caixa atendia uma cliente quando um dos bandidos entrou na loja e pulou a bancada. Ele estava com uma arma. O assaltante pegou o dinheiro das gavetas enquanto o comparsa ficou só de olho. A cliente permaneceu sentada com as mãos para cima. O assaltante ainda deixou cair algumas notas e depois colocou tudo dentro da blusa. A ação durou menos de um minuto. O cara chegou, é um assalto, catou o dinheiro, pôs tudo dentro da blusa, caiu o dinheiro no chão lá. O pessoal ficou quietinho, a cliente, uma outra moça lá no fundo, né? Todo mundo apavorado, os caras armados. Fala, ninguém se mexe não, que é um assalto, hein? Olha lá, pulou por cima da bancada, de capacete e foi embora.